Miguel Licente recorda período negro na casa do Bruter, qualquer cena, caía-me tudo em cima. Líder Bárbara Parada convidou o namorado, Miguel Licente, para um almoço a sós no cubo. Esta segunda-feira, 26 de dezembro, durante a refeição, o Algarvio lamentou, tenho pena de não teres acompanhado o início do programa. Por não teres visto o que é que eu passei aqui. Ia-se compreender. Foi muito duro. Foram quatro semanas. Qualquer cena, caía-me tudo em cima nas cadeiras quentes. Foi muito duro o início, muito duro mesmo, recordou. Na altura, Miguel diz que contava com o apoio da Big, foi das pessoas que mais me marcou aqui. Ajudou-me muito mesmo, desabafava lá dentro. Vê aqui o vídeo.